Música Então, quem curte é uma palca mais fina, né? Oi, amores, tudo bem? Bom dia. Hoje é terça-feira e eu estou no Valtier. Encontrei uma coisa muito legal que eu tenho a gente me pedindo aí das parcas. Vamos lá conhecer as parcas. Uma loja só de parcas. Você vai amar muito. Tá linda, tem até aplicação, gente. Olha essa loja aqui, é daquela, viu? Vamos lá conhecer. Você vai amar muito. Um beijo, gente. Olha só, é uma loja que tem muita coisa legal. Eu amei muito. Olha só. A média dos seus preços é quanto, mais ou menos? Olha aquela. A gente vai chegar pertinho. 80 até 125. Então, com mais aplicação é 125. A preta com bastante aplicação é 125. Eu vou chegar bem pertinho. Essa daqui é quanto? 90. 90. Tá? Essas bomber embaixo também tem. Eu vou chegar pra vocês verem. Olha aquele negócio lindo. Qual que é essa? Essa é uma peixão. Essa é colete e é 65, tá? Mas é tipo uma parca. Essa daqui, ó. 80. Olha que lindo. Olha só, por aí que a gente vai chegar bem pertinho pra vocês verem. Olha essa daqui. Que lindo. Essa aqui não é parca. Esse aqui já é um estilo, tipo, lã, né? Um casaco de lã, mas bem original. Pergunta quanto que é essa aqui? Essa daqui tá 80. 80 também. É os cardigans, né? Tá. Então, aqueles ali, ó. 120, 80. Olha esse daqui, ó. Que legal. Também. O que eu mais gostei foi da aplicação. Olha só que linda essa aplicação, gente. Tem um botãozinho. O tecido é o tecido ideal pra tipo de parca. Tem umas aplicações aqui bem bacana, ó. Muito legal, né? Olha esse estilo, ó. Gente, essa loja é bem legal. Tem vestido também, mas a gente vai direcionar só pras parcas e bundos. Eu acho que é o que todo mundo me pede com muito, assim. Ah, onde tem parca legal? Então, eu tô no Shopping Valtier, tá? Olha que lindo esse vestido por baixo também. Então, você pode pôr um vestido e colocar esse cardigan por cima. Fica super bonito também, tá? Vamos ver se encontrou outras lojas também de parca, pra gente só não ficar, né? Vamos procurar mais parca. Se você está novo aqui no canal, não deixe de sair desse vídeo e se inscreva aqui em se inscrever e ative o sininho. Se você deixar sem ativar aqui, você não recebe os nossos vídeos. Se você deixar com essa, clicado com esse desenho aqui em volta do sininho, você vai receber todas as minhas notificações. Como é um especial de parcas, a gente encontrou uma outra loja também. Vou deixar o telefone aparecer ali pra vocês. Essa parca é muito diferente, porque ela é bem grossinha. Se você é da região do sul e me acompanha, você sabe que tem que ter blusa bem quentinha por aí. Ó, toda flaneladinha por dentro. Na verdade, é pelinho, né? Super macio. Tem pelinho aqui. Aqui no capuz também tem. Aí tem no verde. Ó, é parca, tá bom? E é R$100, né? R$100. Aí tem na cor. No vinho. No creme. E é esse estilo aqui, ó. No caramelo, ela é muito bonita. Claro que tem jaquetas. Tem outras coisas. Ó, tem sobretudo. A faixa do preço. Qual é a sua mais barata? É R$60, R$70? É de R$40, o colete. Ah, tem os coletes de R$40. Eu vou mostrar também. Mas como é especial de parca, a gente vai mostrar só parca nesse vídeo, tá bom? Mas é uma loja legal também, ó. Tem colete de R$40, tem muita variedade. Mas... Olha, o sobretudo tá super bonito. Olha, tem uma aqui. Olha só que bacana isso aqui, tá? Eu gostei dessa loja também. E é um tecido bem, bem macio. Chega bem pertinho pra você ver a qualidade do tecido. Fica aqui no Shopping Valtier. É bem facinho. Aquele corredor principal. É fácil de encontrar por aqui. Aqui é a da Alexandrina Pedroso. Bem fácil de encontrar. Já viu? Não tem aplicação nenhuma. É lisa, básica. E é legal. Porque ela tem um pelinho por dentro e ela tá R$100. Se você vier, fala aqui no Carroama. Que ele já tá esperando por vocês, tá bom? Atende via WhatsApp também. Entrega aí pra todo o Brasil. Tá bom? Tem mínimo de compra? Vai até que tamanho? Até tamanho G? TM, G, G, G. TM, A, TM, G e GG, tá? Você entrega no ônibus ou tem que comprar mínimo de peça? Se compra no atacado, a gente faz entrega. Tá. Se compra seis peças, a gente já faz, né? Se for no atacado, eles colocam no ônibus também pra você. Entrega via correio também. Fica noventa. Fica noventa? Aí, atacado fica noventa reais. Tá bom? Eu amei essa parca também. Olha que linda. Super bonita. Gente, essa parca, que coisa mais linda. Essa aqui é ciente cinquenta reais. Pega um cartãozinho pra mim, por favor. Mas, gente, ela é diferente, tá? Ó, por dentro tem pelinho. Fica aqui no Valtier também. Muito linda essa, gente. É de qualidade, hein? Caramba, que parca linda. Eu vou mostrar o cartãozinho. É cento e cinquenta reais, né? Ó, Isabelle Moda Feminina. A gente tá no Shopping Valtier. Como é um especial, vocês já sabem, né? Fica aqui no corredor central. Aí, tem aqui o box, uma loja que vende uns bólios super bonitos. Eu encontrei uns bólios. É vinte reais qualquer bólios. Eu achei legal porque ele é diferente. Tem alcinha e tem uns bojos. As parcas são quarenta reais? Parca, quarenta reais, gente. Parca por quarenta reais. Quem curte é uma parca mais fina, né? O tecido é de begaline, tá? O tecido de begaline. É, ó, estica, begaline. E aí, tem na cor rosé, preta, verde e avinho, tá? Tem outros bólios também. Mas como a gente vai mostrar só novidade, a gente vai mostrar as parcas que é quarenta. Porque vai entrar também no vídeo de parcas de quarenta reais pra quem quer comprar parcas. E aí, a gente vai aproveitar já e mostrar um pouco de bólios que tá vinte reais os bólios. Eu amei esses bólios. Gente, eu só gosto de mostrar aquilo que realmente é novidade, que tá bem legal pra você aí na sua loja. Ou você que tá querendo comprar coisas diferentes, você vai encontrar. Qual que é o tamanho, PMG? É tamanho ONI. É tamanho ONI. Dezoito no varejo e dezoito no atacado. Dezoito no atacado e vinte no varejo. Mas veste até que numeração? Até um G e veste. Até um G? Até um G e veste, tá bom? Tem um bojo aqui, ó. Tá atrás é assim. E custa dezoito no atacado. Atacado mínimo de quantas peças? Cinco, quatro peças já faz. Cinco, a quatro peças já faz. A parca tem diferença no preço? Quarenta. Sem toca, com toca quarenta e cinco. Com toca quarenta e cinco, sem toca quarenta. Atacado tem diferença? Quarenta e oito. Atacado dá pra fazer trinta e oito. Aí tem que comprar seis? A partir de cinco. A partir de cinco. Tá bom? Como esse especial de parcas, você vai poder comprar aqui essa por quarenta reais. E um bônus aí que a gente tá trazendo pra você são os bores de vinte reais no parejo no atacado dezoito. Se você for vir na loja, você fala, vi com a Ruama no canal do YouTube. Eu amei, quero comprar. Atende via WhatsApp. Entrega pra você via correio no atacado. Depende da quantidade. Negocie com eles. Eu amei. Tá? Só essas peças lindas aqui, ó. Parca e boro. Já vai fazer um diferencial aí na sua loja. Você vai amar muito. Tá bom? Eu amei muito essa loja. Trinta. Então, atacado vinte e cinco. Conjunto, sessenta. Ah, o conjunto sai sessenta. O shortinho sai vinte e cinco no atacado. E no varejo? Trinta. Trinta. Lindão, gente. Isso aqui tá na moda. É o que já vai usar. E esse aqui, quanto é mesmo? Trinta, né? Trinta e cinco. Tem bojo, poliamida. E se você comprar no atacado, ele faz por trinta reais. Tem outras estampas também? Tem esse modelo. Só esse que tá agora. Só esse, por enquanto. Só esse que tá vendendo muito, muito. Então, é o que ele tem hoje, que é o que mais tá tendo saída pra você. É um sinal de que tá vendendo muito. Não dá pra você investir o seu dinheiro nesse tipo de peça que tá super na moda. Eu amei muito, tá? O WhatsApp vai tá aparecendo aí pra vocês. Tem parca. Tem muita coisa legal nessa loja. Mas a gente vai focar nas novidades que tem por aqui, tá bom? Whatever they call us, whatever they'll do They're running in circles, circle of fools Whatever we will means, got nothing to do